Eu não tenho consciente, tu sabe? Será que eu tô... mano? Isso, tu tem bastante vida, pode tomar mais danse que ela Toma esses minis aí Não tá cara, não deixa Gameplay do Leléo, ele está na loud Quem está na loud joga bem Não, o cara tem todos os pixels do Brasil O Leléo está 0 metros 0, 0, 0 E o Lips, o brabo mano Boa Lips, jogou muito com a tua SMG mano O Next Patati é o Patati mesmo? Ei, não Não, nem um Jalex ruim Vou contar pra todo mundo da faculdade se eu der rolê com vocês Tchau Tchau